E aí, rapaziada, tudo tranquilo? Mano, tô falando baixinho, Dani tá no quarto, com a Helena dobrando as roupas, vou fazer uma pegadinha com ela, mano, me deram uma ideia muito tri, eu tinha feito a pegadinha do pó ali, quem viu ali que apanhei pra caralho. Que que é isso na tua cara? O que? Não tem nada na minha cara. Que que é isso na tua cara, branco? Eu tô vendo, não tô vendo nada. Então tu olha. Que que é isso, branco, cara? Eu não sei o que que é isso, começa a me dar um tapa na cara assim, cara. Que que é isso, branco, cara? Eu não sei, eu não sei. E hoje, eu vou fazer a pegadinha da maconha, eu vou fingir que eu tô fazendo uma live só pros brother aqui, que fuma baseado. A gente tem um tempero aqui, que é bem similar à maconha. Eu peguei uma folha de papel de tênis, sabe quando o tênis vem embrulhado? Eu peguei e fiz uma seda. Ó, tá aqui, ó. Eu já botei o tempero ali dentro. Eu vou posicionar a câmera como se eu estivesse fazendo uma live no quarto. E vou tacar fogo no tempero. Vai ficar irado demais, mano. Acompanha aí, tamo junto. Aí, rapaziada. Já bolei o tempero aí. E já bolou pro quarto, fingi que tô na live, né? Com os brother que fumam vazio. Vai lá, rapaziada. Bora pra live. Mano, deixa eu abrir a janela ali. E aí, rapaziadinha. Todo mundo com o céu aí, já. Deixa eu ajeitar a minha cadeira que ela tá estravando. Mano, bom, negócio é o seguinte. Hoje eu combinei de fazer uma live com a rapaziada aí, tá? Fazer esse vídeo aí. Onde é só os brother aí que gosta de fumar uma cadeira. Que meu Deus. O quê? Tu tem algum problema? Por quê? Tu tá fumando maconha? Não. Para. Olha a minha cabeça. Dentro de casa? Tem que ter. Mas eu não mando pra quem? Pra quem? Pra quem? Coitado. Para. 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 Tu vai te machucar. Pode parar de filmar essa bosta. Ei, rapaziada. É o balão ou não é? Tô brincando, tô brincando. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu tô brincando, parei.